Meu nome é Mike, sou do Rio de Janeiro, vim estudar inglês na Austrália. Escolhi Gold Course porque é muito parecido com o Rio de Janeiro e estou muito feliz aqui. Quero continuar estudando. A Invaratec é uma escola muito boa, me recebeu muito bem. Os professores são muito bem qualificados. Aprendi bastante durante esse período e estou renovando o meu visto por mais um tempo para dar um upgrade no meu inglês. E vou estudar Small Business também para ajudar nos negócios da família. A Austrália é um país muito receptivo, fiz boas amizades. É um país muito bom de se viver, você tem um salário digno, você tem qualidade de vida, você consegue trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. O mais importante é você ter segurança, você ter paz, tranquilidade e um lugar lindo como esse. Eu escolhi a Austrália Gol pela tradição que eles têm com o visto, né? E deu tudo certo, o visto saiu muito rápido. Um fator importante também é o fato de ter uma agência tanto no Brasil quanto na Austrália. E quando você está aqui você se sente mais seguro porque você consegue ter contato direto com a agência, não precisa ficar apenas trocando e-mail. E renovei meu visto com eles, inclusive, e eles são ótimas pessoas, me atenderam muito bem, sempre atenciosos. Eu recomendo para todos os estudantes que desejam vir para a Austrália um dia.